Olá pessoal, se inscreva no nosso canal Historinhas Mágicas e deixe seu like. O trem da infância, de Jane Prado O palhaço Alegria tem um trem. É o trem da infância. Nele só entra quem é criança. O trem vai partir. O palhaço Alegria chama. Venham crianças, o trem está em ação. Fechem os olhos e usem a imaginação. Em cada vagão há muita diversão. No primeiro vagão, as crianças se encontram. É o vagão da amizade. Como é bom interagir e estar junto de verdade. O segundo vagão é o das brincadeiras. Brincar e se divertir? Que delícia! Quanta descoberta! Aqui a satisfação é certa. O terceiro vagão é o da fantasia, da aventura e da história. Há tanta coisa boa pra guardar na nossa memória. Atenção! O trem vai passar pelo túnel do tempo. Uns dizem que passa rápido. Outros dizem que demora mais. Que ele deixe em você lembranças especiais. Quando você se tornar um adulto, conte com a lembrança daqueles dias em que você foi criança. Chame o palhaço Alegria, quando você estiver com saudade. O encontro será logo ali, na estação da felicidade. Sim, Salabim, esta historinha chegou ao fim. Inscreva-se em nosso canal. Deixe seu like. Tchau! Tchau!